Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Sabor no Prato e hoje nós vamos fazer uma sobremesa deliciosa. É um pavê de paçoquinha que olha, fica muito gostoso. Para te dar aí uma sugestão do que você pode preparar na ceia de Natal, fica comigo até o final do vídeo para você ver como é fácil de preparar. E se você é novo por aqui, faça agora sua inscrição no canal, ative o sininho, deixe seu like, vamos participar aí do canal, gente. Olha só que delícia que fica, gente. Super cremosa, um sabor bem suave, uma delícia mesmo. Vamos lá para a receita então. Em uma panela ao fogo baixo, você vai colocar o leite condensado, o leite misturado aí com o amido de milho e as gemas. Daí você vai misturar bem e vai continuar mexendo sempre em fogo baixo. Nós vamos mexer esse creme do pavê até ele começar a engrossar. Eu vou mostrar o ponto certinho para vocês. Ele já está começando a ficar mais cremoso. Aqui em casa eu mexi em torno aí de 20 minutos. Tem que mexer sempre para não empelotar e não grudar no fundo da panela. Olha só, este é o ponto. Ficou cremoso assim, você já pode desligar o fogo. Agora vamos montar o pavê. Você vai fazer uma camada de bolacha maisena, umedecida em leite, em uma travessa pequena. É bom umedecer para ela não ficar muito seca no pavê depois. E então você vai fazer uma camada com um pouco do creme. Coloque um pouco do creme sobre a bolacha e espalhe. Agora você vai pegar a paçoquinha e vai aí desfazer a paçoquinha fazendo uma camada bem fininha sobre o creme. Esta quantidade dos ingredientes da receita vai render um pavê pequeno. Se você quiser um pavê maior é só dobrar a quantidade dos ingredientes. Fez a camada de paçoquinha, agora nós vamos fazer outra camada de bolacha. E assim até chegar na borda, tá gente? Camada de bolacha, camada de creme, camada de paçoquinha. Até chegar na borda da travessa. Enquanto eu vou preparando aqui, eu quero deixar um oi hoje para a Edinalva. Lá da cidade de Capinzal do Norte, no Maranhão. Deixe você aí nos comentários também o nome da sua cidade para que eu possa te cumprimentar. Gente, esse pavê é uma super dica aí para você servir na ceia de Natal. Fica gostoso, é fácil, é rápido de fazer. Deixe aí nos comentários uma sugestão de receita para a gente fazer na ceia de Natal. Quem sabe ela não aparece por aqui. Fez a última camada de creme, agora a gente vai finalizar com a paçoquinha esfarelada sobre o pavê. A quantidade de paçoquinha vai depender muito aí do tamanho do seu refratário, tá? Faz conforme der aí, conforme o seu gosto. Depois você vai levar à geladeira por no mínimo 4 horas antes de servir. Passou esse tempinho, olha só, já pode retirar da geladeira e já está pronto para servir. São só 4 minutinhos de vídeo e você já aprendeu como fazer um pavê bem gostoso para caprichar para a família. Olha só, que delícia! E eu falo sempre, né? Sente só a cremosidade desse pavê, gente. Olha só! Pode fazer aí na sua casa que vai ser sucesso, eu tenho certeza. Então é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da receita. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Compartilhe com os amigos e até a próxima receita! Tchau! 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 Tchau!